Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia é toda verso a verso, carro-chefe aqui da tenda do necromante. Playlist, talvez vá se tornar a maior playlist do mundo, em que a gente avalia pretensamente verso a verso da Bíblia. Nesse capítulo 24, estamos avaliando 4, 3, 2, porque é um capítulo muito grande, com muitos versículos, mais de 60 versículos. Se for um de cada vez, vai demorar dois meses só para esse capítulo. Então, estou condensando, mas também porque a narrativa é em estilo grego, novela da Rede Globo. Você pode fazer em 10 capítulos, você faz em 150, espichas, espichas, espichas. Então, se a gente ficar de verso em verso, vai ficar repetindo três vezes a mesma coisa. Vamos enfrentar agora o verso 9 e o verso 10, onde há duas ou três coisas para a gente observar. Vamos lá. Aí está Gênesis 24, 9 e 10. Então, coloca o servo, a mão dele, debaixo da coxa de Abraão, os senhores dele. E ele jura para ele sobre isso. E toma o servo dez camelos, dos camelos, dos senhores dele. E ele vai. E tudo o que é de bom dos senhores dele está na mão dele. E ele vai. E ele caminha para Aram Naharayim, para a cidade de Nahor. Muito bem. Vamos lá. Vamos olhar as coisas que são importantes de ver. Primeiro, você deve ter sentido um ruído estranho no seu ouvido. Os senhores dele. Adonai. Bem, temos um problema aí. Por quê? Você na Bíblia tem duas expressões. Adoni e Adonai. Adoni. Adon. Senhor. Adoni. Senhor de mim. O hebraico não tem pronome possessivo. Então, ele usa uma figura sintática chamada de construto. Um substantivo com um sufixo pronominal. Então, Adoni. É Adon mais o sufixo pronominal. Então, o senhor de mim. Se quisermos verter para a nossa sintaxe, o meu senhor. Adonai. É o plural de Adon. Então, senhores de mim. Os senhores de mim. Então, em tese, quando você está falando de um senhor, você usa Adoni. Muitas passagens na Bíblia usam essa expressão. Adoni. Meu senhor. Quando você se dirige a muitos senhores, muitas pessoas que são os seus senhores, Adonai. Os meus senhores. Mas, há o uso majestático de Adonai. Por exemplo, na passagem de Avemeler. Avemeler se dirige a Elohim como Adonai. Meus senhores. Ali é um flagrante de um uso majestático. Porque Elohim ali é uma singularidade. É um tu. Uma pessoa. Segundo, a pessoa singular. Mas, a expressão Adonai está vertida para o plural. Aqui, eu quero arriscar uma explicação. Não havia vogais escritas. No fundo, no fundo, será-se um mero problema de vocalização? Será-se o maçoreta, em vez de vocalizar Adoni, vocalizou Adonai? Porque, no verso 10, os camelos que são tomados não são os camelos de Yavé. São os camelos de Abraão. E não faz sentido o plural majestático aplicado em relação a Abraão. Abraão trataria Yavé como Adonai. Do ponto de vista cultural e linguístico próprio da Bíblia, tudo bem. Mas, o narrador, fazendo referência a Abraão como senhor do servo, usar Adonai não me parece. Então, talvez seja um erro de vocalização. Eu vou manter assim. Eu traduzi as três ocorrências, assim. Então, coloca o servo, a mão dele, debaixo da coxa de Abraão. Aí deveria estar Adoni, senhor dele. E está Adonai. Mais embaixo. E toma o servo dez camelos. Dos camelos, dois senhores dele. Deveria estar Adoni. E não Adonai. Então, eu acho que tem aí, talvez, um problema do maçoreta de vocalizar. Porque não vejo sentido de Adonai estar se referindo a Abraão. Não faz sentido. É um erro gramatical do hebraico. E, muitas vezes, nós veremos o uso de Adoni, e não de Adonai. Assiná-lo isso aí. De novo, eu traduzo coxa. A despeito de muita gente sugerir que sejam as genitais. Mas, quando você pega essa palavra e a percorre na Bíblia, há certa ambiguidade. Mas, onde não há ambiguidade de nenhuma natureza, se trata da coxa. A coxa que sustenta a espada do soldado, a coxa da dançarina balançando-se, coleando serpentinamente. Coxa. Então, aí cabe coxa. Caberia as genitais como metáfora? Caberia, mas como metáfora. Então, fique à vontade para imaginar que a palavra é coxa, mas se refere a genitais. Mas, vou deixar a sua imaginação, porque a palavra, traduzir a palavra por genitais, testículos, o que quer que seja, acho que é forçar um pouco a barra. Pode ser esse o sentido, mas metafórico. E, você deve permitir a metáfora, mas não destruir a metáfora. Muito bem. Mais à frente, ele diz que ele vai para Aram Naharayim. Aram Naharayim, cidade de Nahor. Aqui, a gente poderia ter traduzido, porque Naharayim é uma expressão que significa os dois rios. Nahar, rio, Naharayim, dois rios. É um dual. Então, Aram Naharayim poderia ser, não o nome da cidade, mas uma designação, a Aram dos dois rios. Provavelmente, os dois rios é o tigre e o eufrates. Também não vou bater martelo. Por outro lado, a designação Aram Naharayim já pode ter constituído o nome da própria cidade. Então, eu mantive Aram Naharayim e, em nota, eu vou explicar lá na nossa Bíblia livre esse significado, a Aram dos dois rios. E aí, ela é identificada como a cidade de Nahor. É o fim da introdução, digamos assim, da passagem. Abraão arranca do servo o juramento, o narrador aproveita para mandar o recado, nada de ninguém de Jerusalém. Ir embora para a Mesopotâmia e de reconhecer que o pessoal da diáspora judaíta, que está na Mesopotâmia, não tem lá todos muita vontade de voltar para Jerusalém e essas circunstâncias históricas do momento do narrador contaminam a narrativa. E, para mim, são essas circunstâncias históricas que contaminam, porque, se você assistiu ao vídeo anterior, os argumentos são fantásticos. E a véu, o Deus do céu, está mandando você ir lá buscar uma mulher para o meu filho e trazer ela para cá. E a véu, o Deus do céu, que está mandando você ir lá buscar uma mulher e trazê-la para cá, para o meu filho, está mandando o mensageiro dele na frente. Ora, depois de todo esse espetáculo teológico, você vir com essa mas, se a mulher não quiser, tudo bem, você está livre do juramento. Os montes entraram em trabalho de parto e pariram um rato. Ou seja, essa questão da mulher não querer vir é uma questão histórica no momento da narrativa, porque tem gente lá na Mesopotâmia que está se lixando de voltar para Jerusalém. Na retórica, vão se reunir, cantar o salmo, ah, se eu esquecer de ti, Jerusalém, mas morar em Jerusalém me poupe. Muito bem, terminamos a introdução. O servo pegou os camelos e vai para a Mesopotâmia. Será que ele vai ficar deslumbrado e vai querer ficar lá? Duvido, porque se servam a uma peça narrativa. Ele faz o que o narrador manda. Quem não faz o que o narrador manda são os moradores da Mesopotâmia. Esses o narrador é obrigado a tratar na narrativa. Com o peso inamovível dos fatos, tem gente de lá que não vem para cá nem com oferta de ouro. Não vão trocar Paris pela várzea de jogar bola na Baixada Fluminense. De modo que aquilo que acontece exatamente como o narrador quer é o narrador brincando de inventar mundos. E nas narrativas, aquilo que você percebe que está ali como constrangimento é porque o narrador, sendo obrigado a se curvar ao peso dos fatos. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da tenda do necromântico. acorda? Essa declaração não pode ser uma declaração automática que entra por um ouvido e sai pelo outro. Sinta o peso desta declaração. Torne-se membro do clube de membros da tenda do necromântico. Eu preciso de financiamento para o meu trabalho aqui no canal e para a tradução da Bíblia. Então, considere, se você dispõe de condições financeiras, é R$ 7,99. Até parece que a gente está falando de um prêmio da loteria. R$ 7,99 é o valor mínimo. Se você dispõe de condições, se torne um trilheiro, um explorador, um mochileiro. Para o curso de hebraico, eu solicito que façam upgrade para mochileiros. Beduíno ou Argonauta. Torne-se membro do clube de membros da tenda do necromântico. Esta frase não é uma vitrola rachada, é uma necessidade do canal. E, finalmente, apoie a tradução da Bíblia. Sustente o projeto de tradução da nossa Bíblia Livre, www.nossabiblialivre.com Obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Isso é muito importante para o canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Tchau. 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 Obrigado.